A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, tá bom, rapaz. Ai, tá bom, rapaz. Ai, tá bom, rapaz. Ai, pobrecita. Você tá bravo, né? Sim. Ajustado a este. Pai, não sei. Não é marca. Não é marca, eu não sacou. Tchau! Mãe, ôi! Onde você está, tío? Ai, coxa! Vai, vai, vai! Deixa eu ver, vai, vai! Deixa eu ver, vai! Você está até morrer? Sim, sim, sim! Já está, já! Depois, você vê como... Hacê conta que... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vai, vem! Vem, 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 vem! É bom, não? Veja que razão não me envia. Sim, tia. Tio, já vai cortar aí, correndo, já, o outro de cima. Allá, lá, 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 lá. Vem, 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ya se veu! Vámonos! 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 Aí está! Já não lhe tiras chicote É que, tia, como te vas a poner mascaria Quando nós estamos Cuidado, cuidado, chicos, cuidado Cuidado que te patea, hein? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Corante, corre, corre Vamos lá! 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 Para que avance! Para que avance! Arete que le apoye! Vamos lá! 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 Amém. 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 Ese sí es bravo, ese sí es bravo. Amém. 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 Carina, arpa, arpa! Arpa também, onde veio! Sai, arpa, já sai, já! Olha essa vaca, tia! Olha essa vaca, tia! Cuidado, tia! Levanta, levanta! Acá vamos a ver. São marchadas, são marchadas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Em cima, em cima. Em cima. Tem outra, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Têm que sair com ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tia! 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 Só pra ir praodir. Começam a marcar closa, tia! Não deixou, não a mal ver. Tem um pé, tudo bem. O que é isso? Tem que ir para o Brasil. Eu quero seguir. Não, não. Vamos tocar. Vamos tocar. Tem mais uma coisa. Tem mais de 20 dólares dentro. Vai parar ainda. É de verdade, Rostben? Sim. Por que tem a coca? Para melhor? Vamos lá. Vamos! 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 Vamos com a boca Que vai! Força! Vamos! Vou pegar, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tinha cabe o arrucador da cansa. Ah! Aqui está! Agora com a boca! Corrindo! Com a boca! Certo! Corrindo a boca! Não, não, não! Com a boca! Com a boca! Para que não recorra? Para que não recorra? Para que não recorra? Para que não recorra? Olha, mais, mais... Las vacas são vistas, o que tuve? As vacas são vistas. Vem, mas não vão sair. O que você não vai sair? A boca é vista, o que você quer? Olha, as vacas... Aí está bem o outro, é venha! Aí também o outro! Que carinhoso! O outro tem ganado, você vai pegar o outro! O outro tem ganado! Não! Oi, 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 oi! Já está com a história dele! Já está com a cabeça? Já está com a boca? Ele vai matar ou até me soar com baixo! Maldívar estarão votando e apuntando, não é? Eu fiz bastante, não é? Eu fiz o mínimo de 50 anos! Aqui, olha aí! Foto! 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 O que você acha? O que você acha? Voltea, voltea! E aí, você vai voltar com o que vai virar. Olha a gato, vai! A ver, gato, vai! Ele se vê lá... Ele gostou dos gatos. oi oi não sei que Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se pode romper A máscara também está Não posso Sujita agarra A minha mãe Olha toda a mão Caca, põe caca Caca, põe caca Caca, põe caca Caca bonita, põe cinque Tio, esse tio Olha Jura Caca, põe caca Caca, põe caca Caca, põe caca Avia Agarra Avia Avia E aí O que é que é que é que você quer também? O que é que pones? A mim se o dia me revolcou feo todo o meu cabelo. Mãe, abraço. 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 Música Estamos indo a pé Também levando Lo que han tapado El corral de las pacas Están los chicos Como gusanitos Están yendo Jarjacha Ves Es que ya no te puedo Alumbrar porque es cortito Por ahí Por ahí Ves rampa Y yo No te puedo Si no No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo Vamos começar um... O que é isso? 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 O que é isso?